Vamos observar aqui os números da Paranapanema S.A. em Recuperação Judicial referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Observando aqui primeiramente a base anual, um T24 contra um T23, a receita caiu 82,6% de R$ 441.916 para R$ 76.985. Prejuízo bruto aqui, continua com prejuízo, embora redução de 33,4%. Prejuízo operacional, redução de 14,4%. Resultado aqui antes dos tributos sobre o lucro, o prejuízo aumentou 80,7%. E o prejuízo do período aumentou também 80,7% de menos R$ 178.892 para menos R$ 323.172. A margem bruta aqui passou de menos 13,65% para menos 52,21%. Margem operacional aqui também continua bem negativa. E a margem líquida de menos 40,48% para menos 419,79%. Então, números bem ruins aqui, né? Do 4T23 para um T24, a receita subiu um pouquinho aqui, 4,5%. Resultado bruto aqui, prejuízo bruto, reduziu 74,3%. Prejuízo operacional, reduziu 27%. Prejuízo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, aumentou 49,9%. E o prejuízo do período aqui também aumentou 49,9%. De menos R$ 215.528 para menos R$ 323.172,00. Aumento de menos R$ 107.644,00. A margem bruta de menos 212% aqui para menos 52%. Melhorou, mas está bem negativa, bem ruim ainda. Margem operacional bem negativa também aqui, apesar da redução. E a margem líquida de menos 292% para menos 420%, hein? Tudo bem complicado aqui, apesar do leve ganho de receita aí, não ajuda muito a situação não, né? Vamos ver a DRE resumida aqui, do 1T23 para 1T24. A receita caiu 82,6%. Os custos reduziram 76,7% e com isso fechou com o resultado, um prejuízo bruto aqui. 33,4% menor. As despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 11,5%. E o prejuízo operacional reduziu 14,4% de menos 104 mil para menos 89 mil. Adicionando aqui, resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras aumentaram bastante, hein? Um fator aqui bem crítico, tudo aqui é bem crítico, né? Só que isso aqui também está bem mais crítico, ó. As despesas financeiras aumentaram 213,3% de menos 74 mil, 865 para menos 234 mil, 544. Com isso, o prejuízo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, aumentou 80,7% de menos 179 mil, 255 para menos 323 mil, 872. Adicionando imposto de renda e contribuição social, créditos, fechou um T23 com prejuízo de menos 178 mil, 892 para menos 323 mil, 172. Aumento no prejuízo de 80,7%. Então, muito complicado ainda. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação num T24, R$ 5,71 negativo. Prejuízo, receita últimos 12 meses, 607 mil, 887. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 1,534 mil. Margem bem negativa aqui em função dos prejuízos, hein? Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 27,10. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,58. PL aqui negativo, últimos 12 meses, menos 0,1. PSR, 0,24. Um PSR baixo aí, bom, abaixo de 1. Porém, não é porque está baixo aqui, abaixo de 1 quer dizer que está bom no contexto geral aí, né? O número isolado parece interessante, mas no contexto geral aí não está muito legal não, hein? Porque tem que dar lucro, né? PVP menos 0,03. Então a ação aqui, estamos pagando, ó, R$ 2,58 aqui, ok? Por uma ação que vale menos R$ 79,21, de acordo com o valor patrimonial por ação, já que está com patrimônio líquido aqui negativo, né? Então o retorno aqui está positivo, porque estamos com números negativos aqui, ok? Lucro aqui, últimos 12 meses, prejuízo, menos 1,534.000, com patrimônio líquido bem negativo, menos 4,484.000. Então, retorno positivo, porque é uma fórmula, né? Então temos que interpretar aí a fórmula então, então não está legal. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, ficou mais negativo, variação de menos R$ 260.538.000, capital social realizado, 4T23 para 1T24, variação de R$ 62.585, aqui positiva, número de ações permanece o mesmo, 4T23 para 1T24. Valor de mercado, R$ 146.000, com dividendo 0% nos últimos 12 meses e um prejuízo acumulado de menos R$ 6.748.000, observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 3.870.000, com receita de R$ 607.887, está em R$ 6,4, dívida líquida bem maior aí do que a receita. E aqui, pelo resultado operacional, prejuízo operacional, então não está legal, né? Prejuízo operacional aqui, últimos 12 meses, com uma dívida bem elevada, hein? E aqui, patrimônio líquido bem negativo também, em relação à dívida aí. Então, não está muito legal aqui, não. Vamos ver mais alguns números aqui, então. 1T23 estava com receita de R$ 441.916, e caiu para R$ 263.546, 2T23, uma queda de 40%. O prejuízo aumentou R$ 242,8%, de menos R$ 178.892, para menos R$ 613.262. E aqui no 3T23, a receita caiu 26,5%, para R$ 193.672, e o prejuízo reduziu para menos R$ 382.249, Aqui no 4T23, a receita caiu 62%, para R$ 73.683, e o prejuízo reduziu aqui para menos R$ 215.528, E aqui já observamos no R$ 24, um leve ganho aí de receita, porém, a empresa está numa situação bem delicada aí, né? Perdendo receita, então, fica mais complicado aí para reverter a questão aqui do prejuízo, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.